Se você quer fugir daquela loucura de shopping de final de ano, estacionamento lotado, shopping cheio, olha, faz o seguinte, passe agora, nos principais shoppings você tem uma loja Garbo, endereço de rua tem vários, é só você ligar, se informar e todas as lojas Garbo já estão com as promoções de Natal te esperando. Em todo estoque você vai fazer o seguinte, leve 5, pague apenas 4, a loja é completa. E sempre, quando você entra numa loja Garbo, você vai encontrar estoque muito grande, variedade em cores, modelos, aqui você escolhe, monta o seu guarda-roupa e faz economia, tem tudo com preço especial, por exemplo, gravatas, gravatas a partir de R$ 8,40 você encontra uma gravata, tem essa cor, tem essa cor, pode escolher qualquer gravata, a partir de R$ 8,40, leva, dê de presente para o seu chefe agora no final de ano, aí aproveita e compra uma camisa bonita, tem vários modelos em camisa, você pode pegar qualquer modelo, tem vários para gravata, tem também lisa, tem estampada, manga curta, manga longa, a partir de R$ 12,00 você compra a camisa, tem também pelo mesmo preço, ó, polo, olha o que tem de polo aqui, várias cores, e polo então é coringa no guarda-roupa, você pode usar de qualquer jeito que fica bacana, tá? E calças, calças, também escolhe tecido, calça jeans, vários tecidos, olha o estoque da loja Garbo. A partir de R$ 27,00 você compra a calça, faz economia, leva R$ 5,00, pague apenas R$ 4,00, o estoque todo da loja é assim, aí você tem os acessórios, meia, cueca, cinto, sapato em couro e também na promoção, tá? Agora vem cá, você vai comprar um terno, você fala assim, vou escolher essa cor, vai pagar a partir de R$ 99,00, essa cor a partir de R$ 99,00, faz o seguinte, compre R$ 5,00, você vai pagar apenas R$ 4,00, é a promoção quina da Garbo, 40 lojas pra você, acima de R$ 200 em 4x, tudo em 3x sem juros, 40 lojas, é só ligar pra saber a mais perto, 291-9911, é Garbo.